E aí galera, aqui é a Serine, tô aqui no Game. Então vim aqui falar sobre um assunto muito importante que é o Fair Play. O que é o Fair Play? Fair Play é o espírito esportivo, né? Que a gente sabe que tem diversos jogos, não só no esporte, e muita gente segue. Que é o seguinte, né? Como às vezes é um jogo online, você tá no computador na sua casa e tal, você se sente um pouco mais à vontade pra passar uns limites que não deveria ser passado, entendeu? Então é o seguinte, trate as pessoas no jogo como você trataria elas pessoalmente, entendeu? A gente vai ter o PB na BCA agora, em maio, que é o Mundial aqui no Brasil. Então acho que esse ritmo a gente precisa da comunidade unida pra torcer pelo Brasil e tal. Então ao invés de você usar o PB pra fazer inimigos, rivais, tenta usar ele pra fazer amigos, entendeu? Conversar durante as partidas, quem sabe mora na sua cidade e vocês vão até juntos lá no evento torcer pelo Brasil, entendeu? Pensa nisso e tenta fazer com que o PB tenha mais partidas agradáveis e menos partidas sem fair play.